Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo que eu quiser Só você entende o meu coração Enche o meu corpo de tesão Vem amor pra mim Que eu estou aqui a te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Naquele baby doll Velei minha boca de mel Pensando só em você Amor eu te quero Eu preciso desse teu prazer E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro vico logo afim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro vico logo afim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada Uh, ah, 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 ah Velei minha boca de mel Pensando só em você Amor, eu te quero, eu preciso desse teu prazer E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro, eu fico logo aqui Ah, ah, ah Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro, eu fico logo aqui Ah, ah, ah Eu fico arrepiada Eu fico toda molhada Te juro, eu fico logo aqui Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu fico toda molhada Te juro, eu fico logo aqui O que é isso?